E é verítico, e é verítico, vamos lá minha família, o Marcelo e o inscrito E é isso aí, salve aí 2G, e aí 2G, mas antes de tudo, só relembrando, relembrando, relembrando Perdoa mãe, por eu não ter ouvido a senhora, perdoa mãe, a todos os conselhos que eu joguei fora, perdoa mãe, por eu ter abandonado a escola, sei que a senhora só chora quando me vê nesse mundo de uma louca, sei que não é isso que tu queria, eu não tô mais, eu não tô mais, eu não tô mais, daqui em diante eu quero Deus, eu quero a paz E é isso aí, e é isso aí, daqui em diante, quero ser um MC, e é isso aí, e é isso aí Prometo, vou por rede, jamais eu vou regredir, e daqui em diante, quero ser um MC, eu vou ser um MC, você, você sim, mas antes de tudo, só relembrando, relembrando, relembrando e acompanhando, perdoa mãe, por eu não ter ouvido a senhora, perdoa mãe, a todos os conselhos que eu joguei fora, perdoa mãe, por eu ter abandonado a escola, sei que não é isso que tu queria, Se aqui não é isso que tu queria Eu na barola Eu não tô mais Tá aqui de gente eu quero ver Você é melhor, pois E é isso aí E é isso aí Tá aqui de gente eu quero ser Como é que sim Vem cá lá, vamos aí Vem cá, vamos aí E dois dias vamos progredir É desse jeito É desse jeito A hashtag tá ouvindo A hashtag sente o peso É desse jeito É desse jeito As novinhas querem os lorinhos Faz aquele jeito É desse jeito E do outro lado eu tenho o papo É o valeu, tô bolado E mais na hora tu vai ver Eu não venho lá do parque só no marco E o pq é tudo nosso Passa lá na zona norte Dá um salve E o meu brother Que é pra deixar um salve Um forte abraço É o ale do outro lado E aí, dois gê E mais na hora eu tô bolado O que tá bolando? Os comentários que estão comentando E mais na hora Pô, pô Eu mesmo que tô mandando E do outro lado pode crer É o ale E quem tá gravando É o dois gê E não critica não E se criticar Você vai ver Pode falar da minha vida Pode falar da minha vida Só não fala da família Só não fala da família Só não fala do dois gê Que o moleque é relíquia Só não fala do dois gê Que o moleque é relíquia E tá na mídia Pudeu modinha Pudeu modinha